É importante lembrar que o PAC, o PAC em Pernambuco, ele tem uma previsão de investimento de praticamente 47 bilhões de reais. Ou seja, isso é a possibilidade de uma geração de riqueza, de salário, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque trata de todas as obras. Na construção de um projeto como o PAC, aliás, a coisa mais importante é que não é um projeto pensado na cabeça do presidente da República ou um problema pensado na cabeça do ministro do Transporte ou do ministro da Integração. Não. O que nós fizemos foi convidar os 27 governadores de cada estado e dizer para eles, apresentem quais são as obras mais importantes da sua cidade, do seu estado. Depois chamamos os prefeitos para apresentar. Agora que nós já fizemos a lição de casa, já semeamos a terra, já aramos, já colocamos semente, já colocamos adubo, já cobrimos, agora ia começar a colher. Então o PAC já foi estruturado, já foi conversado, os projetos estão quase todos feitos, faltam alguns projetos a serem feitos. E eu peço a Deus que nos dê força para que a gente possa, outra vez, a gente vê esse país gerar 4 milhões de empregos, que é o que nós queremos gerar com o PAC, numa combinação perfeita entre o poder público nacional, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e as empresas privadas. Ou seja, a construção de parcerias para que o Brasil não pare. Legenda Adriana Zanotto